Nona campanha de 40 dias de oração e jejum da Convenção Batista Nacional Renovação e quebrantamento Décimo oitavo dia Despertando o ânimo Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Segunda Pedro 3.1 O apóstolo Pedro, nessa segunda epístola, aborda sobre o tema atual, a segunda vinda de Cristo. Diante de um ambiente tóxico na Ásia Menor, cercado por gnósticos e falsos mestres, o apóstolo chama a atenção da igreja a despertar com lembranças a mente esclarecida. O autor sagrado parece querer renovar a ação de fazer com que algo fique como novo, a fé dos cristãos, despertando neles o ânimo para enfrentar aquele ambiente. Circunstâncias difíceis minam o ânimo, abalam a fé e consomem a esperança. Era necessário restaurar a fé igualmente preciosa que eles tiveram em Cristo, fortalecer a confiança nas doutrinas bíblicas, as quais eles estavam certos de que era verdade, e confirmar o ânimo para que eles não fossem pisgados pela sensualidade gnóstica, ao contrário, que se mantivessem firmes na fé. Parece-me que enfrentamos situações semelhantes. De certa forma, nossa fé é bombardeada constantemente pelo Espírito do Século que desanima e sufoca a nossa esperança de que Jesus voltará. Porém, somos frutos da renovação do Espírito, e devemos despertar nosso ânimo no Senhor por meio das lembranças de nossas experiências. Isso iluminará nossa mente, não nos deixando ser levados pelo estreamento espiritual. Antes, estaremos sempre preparados para estar com o Senhor. Newton Francisco de Jesus Santana Terceiro Vice-Presidente da Convenção Batista Nacional Motivo de oração Para que sejamos animados no Senhor Pela CBS da Região Nordeste